Música Cruzamento bom, olha o Ulisses, dominou, girou, deu pra trás, a poncada! GOOOOOOOL! Está aí o Matheus, está aí o MT, olha o Ulisses como protege, olha o Ulisses como ergue a cabeça, como toca pra trás, o MT chega batendo a balada na trave e morre no fundo da rede! GOOOOOOOL! 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 Olha só, goleiro pra um canto, bola pro outro Foi bem o MT Esse MT é marreto, é marreto Foi bem o que eu fiz, foi bem o que eu fiz Foi bem o que eu fiz Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí